o salve salve rapaziada Dani Beats sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de games rapaziada e trazendo aí mais um pedido do mercante Resident Evil 4 Remake onde ele pede para gente destruir aí três medalhões azuis aqui na parte do castelo rapaziada eu vou estar concluindo aí esse pedido junto com vocês aqui agora qualquer dúvida aí botar as flores estão nos comentários pode perguntar lá que eu respondo no mais só seguiu passo a passo vamos juntos aí é fazer mais um pedido do mercante rapaziada ou quando você tiver aqui nessa área primeiro o primeiro medalhão vai estar aqui à direita seguindo aí pelo corredor atrás dessa estátua vai ter mais um aqui no lustre tem outro aqui no meio dessas cortinas vai ter uns bem escondido o salão de jantar e também na cortina aqui rapaziada escondido vai ter mais um nosso penúltimo E aí E aí e aqui nessa área aqui no mapa e vai estar o nosso último medalhão aí rapaziada a gente tá concluindo mais um pedido do mercante concluindo mais um pedido do mercante concluído o gestor de medalhões azuis 4 rapaziada vou ficando por aqui espero que vocês estejam gostando dos vídeos no mais é isso um forte abraço e até a próxima rapaziada e aí e aí